Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Você tá bem? Espero que sim. Tudo jóia, tranquilo por aí. Por aqui comigo tá tudo bem. E galera, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla por um descuido do Liu, cara. Sério, um baita descuido do Liu. Nossa, até a pomba voou, mano. A pomba voou. Enfim, é corvo. Galera, é o seguinte, mano. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês porque vocês comentaram comigo na live. Pô, Kalil, você esqueceu de um detalhe muito importante lá naquela armadura do dragão e tal. E é verdade, galera. Eu esqueci e por isso a gente vai tá falando sobre esse detalhe esquecido hoje. Agradeço vocês pelo carinho, pela atenção e por comentarem lá nos vídeos a respeito disso. Já deixa o like matadeiro que auxilia muito o meu trabalho. Não precisa esperar o vídeo. É aquela coisa de sempre, né? Não precisa esperar o vídeo terminar. É só chegar lá e já deixar o like que isso aí faz com que o YouTube ajude de forma orgânica o nosso trabalho, pessoal. Então, dá essa força aí, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos lá. Bom, recentemente eu mostrei pra vocês esse cara aqui, ó. Recentemente mesmo, né? Hoje. Hoje. Hoje eu mostrei pra vocês esse cara aqui, ó. Vamos lá. Aê, olha ele aí. É o traje do Cavaleiro Dragão. Olha aí. Cê é doido, mano. Dark Souls total, né? Eu falei pra vocês. Esse bagulho parecia Dark Souls, mano. E aí quando você ativa ali o Devil Trigger... Ainda brinquei. Falei quando você ativa o Devil Trigger. O que que acontece, mano? Aí você fica encapetado. Ó, Animal. É o novo conjunto do Cavaleiro Dragão que vai tá chegando pra todo mundo, né? Hoje não, perdão. Esse vídeo vai amanhã, então foi ontem que eu mostrei isso aí. Mas enfim. Se você não viu os detalhes do Cavaleiro Dragão, é só você clicar no cardzinho que tá passando aqui em cima agora. E dá uma olhada lá que eu mostro em detalhes tudo sobre ele. Ou, na verdade, quase tudo, galera. Por quê? Porque eu esqueci de dois detalhes, na verdade. Um é esse aqui, ó. Cês tão vendo ali, ó. O atributo desse traje é aumentar o dano de fogo e resistência a dano de fogo quando equipado. Certo? Beleza. Eu falei que as duas armaduras eram iguais, mas não. Olha aqui. A brilhante, né? A versão dourada, brilhante, aumenta o acúmulo de fogo e resistência a acúmulo de fogo. Então, um é focado ao aumento... Ambos trazem aquele efeito do anel que eu mostrei no vídeo, tá, pessoal? Mas o atributo de fogo em questão aqui, um é pra acúmulo e o outro é pra dano de fogo. Beleza? Então, o primeiro gafe foi esse aí. Peço perdão pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado à galera que foi lá e me avisou nos vídeos, né? E a outra questão foi que realmente eu não tinha, galera. Aí, fuçando nos arquivos, o maninho Michael lá do Lexars Game mandou pra mim a arma que faltava. Eu só mostrei pra vocês ontem esse cara aqui, ó. Que é a Corta Dragão. Olha aí. Espada que cospe fogo, né? A gente viu, mano. É sensacional. Quando a gente faz aí um finalizador pesado, ela cospe fogo mesmo na galera, né? E até então eu tava achando que era só isso aqui. Só que depois foi encontrado nos arquivos esse cara, o Raspador de Escamas. Ele é a outra arma que vai chegar junto com o traje do Cavaleiro Dragão. Alguns de vocês até comentaram comigo no vídeo. Pô, Calil, mas só veio uma arma e tal. Não, galera. Veio duas. Porém, a gente não tinha encontrado essa danadinha aqui, ó. Então, vamos lá. Raspador de Escamas. O nome é da hora, né? Usado pra raspar escamas de monstros gigantes, muito eficaz contra alvos menos aterrorizantes, como armadura e escudos, se não houver nenhum dragão por perto. Então, beleza. Tá aí. Bonita a aparência dele. É um machado bárbaro, né? Aqueles machados pequenininhos. E olha só. Qual que é a vantagem dele? Qual que é o atributo? E rompe fogo do chão, causando dano em área com um finalizador pesado. Quase que a mesma coisa que a espada. Só que a espada, ela cospe fogo, né? Uma rajada de fogo. E esse aqui, aparentemente, vai sair fogo do chão quando a gente finalizar um... Quando a gente usar, né? Um finalizador pesado. Bom, o que que é um finalizador pesado? Vamos lá. Tá vendo isso aqui, ó? Eu vou dar uma sequência de golpes, tá? Um, dois, três, quatro. Esse quarto golpe que eu dei foi um finalizador. Entendeu? O finalizador nada mais é do que o último golpe de uma sequência de ataques. Então, se eu fizer um, dois, três, quatro, eu tô fazendo aqui um finalizador leve. Agora, finalizador pesado é com o golpe pesado. Um, dois, três. Viram? Olha que brabo, mano. Ele tem cooldown? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tem um cooldown, ó. Tem um tempo de espera de dez segundos. Então, beleza. Oh, e uma coisa que eu queria que vocês comentassem comigo é o seguinte. Eu não sei vocês, mas aqui tá com um bugzinho, mano. Tá vendo que a minha armadura, ela tá toda brilhando? Isso aqui é um atributo, tá? Um atributo não, perdão. É uma das habilidades disponíveis no jogo, que vai recuperando a vida quando você perde vida. Só que aqui, eu não perdi vida nenhuma. E ele tá bugado, mano. Ele fica lá, eternamente, brilhando dourado, ó. Mas esse brilho dourado não é da armadura, tá, pessoal? Ó, dez segundos já se passaram. Vamos lá. Cola aí, tio. Ó o nóis aqui. Deixa ele vir. Tá nem aí, mano. Ô, tio, aqui. Aqui, tio, na sua frente, mano. Nossa, o tio tá dormindo. Ó. Não era isso. Aê. Galera, o bagulho é bom, mano. O bagulho é bom. Na moral. Ó o outro aqui, ó. E aí, Zé? Beleza aí? Puta, esses caras é da besta, né, mano? Pera aí. Deixa eu matar ele já, porque... Esses caras é xarope, mano. Tinha uns inimigos... Aqui, ó. Ó uma galerinha legal pra brincar aqui, ó. Eu acho que já passou dez segundos, certo? Mata um. Vem cá. Olha, mano. Cara, é muito louco isso. Tem que esperar dez segundos depois. Não tem saída pra você. Olha lá, ó. Cara, isso é sensacional. Contra esse maluco aqui, vai ser da hora. Toma essa! Vamos lá, amigão. Cola aqui. Nós dois juntos. Eu, você, você e eu. Opa! Receba! Olha lá, mano. Já foi. E aí, mano? O bagulho realmente é brabo. Cara, o negócio é bom, né? Pô, pessoal. Então era isso, tá? Que tinha faltado eu explicar, mostrar pra vocês no vídeo anterior. Peço desculpas mais uma vez pela falha, tá? Realmente um foi falta de atenção, mas o outro nós não tínhamos, cara. Nós não tínhamos mesmo a peça, tá? Então vai perdoando o Leo aí, beleza? Pessoal, é isso. Podem comentar. Não sei quando chega. Pelo menos no blog, né? Da Ubisoft. Tava marcado pra estar chegando nesse mês. Mas como eles deletaram a publicação, não sei porquê. Já ninguém sabe mais, né? Quando chega. Fiquem de olho. Assim que chegar eu vou estar falando pra vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.